Em 1622, começam as obras para a construção do Forte de São João Batista no Funchal, também chamado de Fortaleza do Pico, por ter sido construído no Pico dos Frias, local onde havia terrenos que pertenceram a um dos mais antigos povoadores da Madeira, o italiano Romeu Frias. O forte foi construído para a defesa da cidade contra os ataques de piratas e corsários. As obras terminaram em 1640. Para além da defesa, o Forte de São João Batista serviu também como presídio. Até o início do século XXI, funcionaram aqui instalações da Marinha, nomeadamente uma estação rádio naval. A fortaleza ocupa uma área de 2.750 metros quadrados a uma altitude de 111 metros. Foi desde sempre um dos edifícios de maior destaque do Funchal, ilustrado por artistas ao longo dos séculos. O local é visitável e tem uma bela vista sobre a cidade.